E que espetáculo, um show de preço, gente. Olha que coisa linda aqui, olha, essa planta. Pega aqui pra mim, meu amor, por favor. Gente, é uma trepadeira, já já vou estar mostrando a vocês. Aqui, gente, que bonitinho. Ela dá um cacho, né, de florzinhas. Deixa eu ver se tem nome aqui, tem nome dela? Vou tentar ver o nome dela, que é nome muito pequenininho. Lágrima de Cristo. Lágrima de Cristo, gente. Olha que plantinha linda que eu encontrei aqui, no Carrefour de Alcântara. Essa trepadeira chamada Lágrima de Cristo, tá? Tem preço aí? Não, tem que ver lá. Vê lá, vê lá. Ele foi lá ver o preço. Gente, aqui, ó, outra flor pendente. Um barato aqui, tá por R$29,99. E já, já, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, gente, que coisa linda, ó. Ela tá meio misturada, né? Tem, tem varia gata e tem também a folhinha verde. Vou tirar aqui pra vocês verem. E aí, tá pra vocês. Obrigado.